Tá estudando para o concurso do Colégio Pedro II e não sabe nem por onde começar com os assuntos de raciocínio lógico? Então esse vídeo é pra você. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão, nós ajudamos nossos alunos a aprender raciocínio lógico de uma maneira rápida, simples e definitiva através do método MPP. E nesse vídeo eu vou te ensinar a equivalência pra você não errar mais no concurso. Mas antes, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, que sempre que tiver um conteúdo como esse você vai vir aqui assistir. Então vamos lá, eu tô aqui embaixo com vocês, tá legal? Hello! Equivalência, um assunto muito importante no raciocínio lógico e com certeza tem grande chance de estar presente na sua prova. Tudo bem? Vamos lá? Como eu falei, mas no final, e no final também eu tenho uma ideia, trocar uma ideia com vocês, uma surpresinha que eu acho que você vai gostar. Mas no final eu falo, fica até o final. prof.renatooliveira, meu Instagram, minha página, simbora pra questão. Olha só, uma grande dúvida dos alunos é identificar quando o problema é de equivalência. Gente, é simples, ele vai falar, ó, assinale a alternativa que apresenta uma afirmação semelhante à seguinte. Galera, se é semelhante, é a mesma coisa dele falar que é equivalente, tá legal? Quando ele fala que é semelhante, é a mesma coisa dele falar que é equivalente. E aqui tem o coletivo C, então. C, o então, se ele não escreveu, tá aqui, tá bom? Mesmo ele não escrevendo, tá ali o então. Tudo bem? Equivalente. Choribola? Galera, equivalências, existem duas. E sempre no método MPP, nós falamos, use a equivalência 1 primeiro. A equivalência 1, também chamada de conta positiva e tal, basta você fazer o quê? Negar tudo e inverter. Esse é o macete. Negar tudo e inverter. Então, você vai fazer a equivalência 1. Se tiver a resposta, você marca, senão usa 2. Então, vamos lá. O C, então, continua. O que é o negar tudo e inverter? Você vai pegar a frase de trás, ó. Teria solucionado o crime. Vai vir pra frente assim. Se eu não solucionei o crime, o crime vai negar, né? Inverter. Então, vai pegar essa de trás, da frente, vai jogar pra trás negando. Estivesse atento. Então, não estava, né? Atento. Choribola? Não estava atento. Ok? Vamos ver se tem. Letra A. Estava atento, solucionou o crime? Não. Se eu solucionei o crime, também não. Lê. C. Se eu não estava atento, também não. Não estava atento, não. Se eu não solucionei o crime, então eu não estava atento. Qual o gabarito? Letra R. É. Marco V da vitória. E simbora. Chegamos aí na equivalência. Maravilha, né? Bem legal. Mas, Renato, qual é a equivalência 2? A equivalência 2 é o que a gente chama de Neymar. É o macete. Você muda pro O, nega na frente e mantém. Mas, nesse caso, isso daí é pra outra aula. Porque, nesse caso, já está aí a resposta e vai ser feliz. Tá legal? Surpresa que eu tenho pra você é um convite, na real. Participe da nossa lista VIP pro concurso do Colégio Pedro II. Se inscrevendo aqui embaixo. Você vai receber conteúdos exclusivos, além de participar da pré-venda do nosso curso que está chegando aí a pré-venda. Show de bola? Beleza, então. Galera, espero ter te ajudado aí com essa dica e que você não erre mais. E eu estou te aguardando na nossa lista VIP pra gente continuar nessa preparação e também no nosso curso. Valeu? Um beijo, até a próxima dica. Valeu!